Meu bem, maior dos meus amores Aí vai com pistão, no cartão das flores Meu bem, maior dos meus amores Aí vai com pistão, no cartão das flores Aí vão, onze, rosas, por quê? A luz e a se parar Se você, meu amor, abraçar E deixar o porquê Por favor, meu amor, diga que recebeu Dê um beijo na flor, pra que eu possa dizer Esse beijo é meu Não devolvo o porquê sem a flor Sem amor, sem você Não devolvo o porquê Não devolvo o porquê Por favor, meu amor, diga que recebeu Dê um beijo na flor, pra que eu possa dizer Esse beijo é meu Não devolvo o porquê